O dia dos aves e restaurantes com varanda reabriram aqui em Paris, direto no Germain de Pré. Estão até colocando umas mesas extras para poderem dar vazão de tanta gente que tem. Infelizmente, eu acho que as pessoas estão muito próximas de uma pessoa e isso não é bom sinal. A gente quer aproveitar o primeiro dia, o restaurante, o bar após o confinamento. Tchau. Tchau.